Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu buguei praticamente a maioria das salas para cair só com o boot e pegar desafiante muito mais fácil do que se eu estivesse jogando partidas normais sem ser bugadas, entendeu? Esse método é simples, qualquer um pode fazer para pegar desafiante também. Aqui quem estava falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Wins é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Iso. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Wins tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Sempre e todo vídeo meu começo falando pra você desinstalar. Desinstalar não, instalar todos os mamas desse. Calma, corta isso aí. Eu não vou falar isso aí agora não, vou falar coisa nova. Tem os horários que vocês jogaram. O horário, eu percebi, jogando, que ele interfere até que bastante. Beleza? Tipo, vamos imaginar. Nos horários de pico. Que horário de pico? Aqueles horários que a galera tá mais ativa por aí. Esses horários, né? Que muita gente tem em casa. A galera aí que estuda de tarde vai tá em casa de manhã. Então ali de manhã, mais ou menos 9 horas, 10 horas, vai ter muita gente jogando. Presta atenção. E a gente de tarde também vai ter muita gente jogando. Que nem a galera que vai pra escola de manhã vai tá jogando de tarde. O que que eu vejo? Os horários que menos gente estão jogando são os melhores horários pra você bugar a partida. Cara, eu arrisco falar que eu sempre buguei muito mais partida jogando assim, mais ou menos de madrugada. Cara, de madrugada, as partidas, você vai ver, as partidas são muito fáceis. Não precisa ser também 4 horas da manhã não, rapaz. Ali mais ou menos umas 12 horas, tá ligado? Já é MEC. Você consegue bugar ali mais ou menos as salas. E também de manhã cedo, bem cedo aí, tipo 7 horas da manhã. Também eu me lembro que também não só dessa vez, temporada 41 que eu peguei desafiante também, mas de outras vezes que eu peguei desafiante aí, temporadas passadas, que eu não me lembro muito bem as temporadas, sei que com essa vez foi 4 vezes que eu peguei desafiante, né? Dessas, todas essas vezes, inclusive a primeira, principalmente a primeira, eu jogava muita partida também de manhãzinha cedo, bem cedo mesmo, porque né? Eu estudava de tarde, eu jogava cedo, muito cedo, acordava aí 7, 6 horas da manhã só pra focar nessa ranqueada, meu amigo. E aí eu focava. E aí essas partidas, eu percebia que a medida que eu ia passando no tempo, as partidas ficam mais difíceis, tipo assim, 7 horas da manhã, né? Aí beleza, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, boa falar, né? 6 horas da manhã tava fácil partida, 7 horas continuava fácil, a partir de 8 horas mais ou menos começava a dificultar. E lá pra de madrugada, começava a ficar muito mais fácil de novo. Pô, e eu não sei o que é, se a mágica da madrugada, não sei o que é, que é, mas de madrugada, cara, dá aquela sensação de jogar, parece que fosse imparável. Tipo, cara, ninguém te para, é, eu quero, você já senti essa mesma sensação jogando de madrugada, comente aí também, porque é uma coisa muito sana. Então, esses horários de manhã cedo e de madrugada, pra mim, são os melhores horários pra bugar a partida. Se você jogar nesse horário, você já vai ter muito mais chance de bugar do que jogando 12 horas da tarde, 6 horas da noite, 7 horas, né? Cara, acredita em mim, rapaz, tá falando com uma pessoa aqui que pegou a gente quatro vezes, eu sei de todo o horário, pá, que joga, eu joguei de todo o horário possível, meu amigo, não foi pouca partida, não. Melhor você confiar pra você pegar o seu também. Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque, como eu tenho essa experiência toda, eu sei quais são as melhores estratégias. Eu, na verdade, não sei, eu testo muito, beleza? Eu tento aprender sempre e passar o melhor aqui pra você. Então, bora continuar lá pras dicas. Já falei em instalar todos os mapas? Eu falei que eu não ia falar, né? Mas, cara, testa aí, instala todos os mapas, que eu quero falar aqui de tudo. Deixar aqui o vídeo bem completo pra você conseguir bugar suas partidas, que eu não quero você sair daqui com raiva de mim, porque não funcionou, não. Então, ó, baixa todos os mapas aí, beleza? Por quê? Vou te falar a verdade. Eu, não sei, eu nunca vi tanta diferença aí em baixar todos os mapas. Na verdade, eu já vi sim diferença, né? Se eu falar que eu não vi, eu tô mentindo, que eu, claro, já falei em outros vídeos também que eu vi a diferença, mas eu quase nunca joguei em outros mapas recentemente. Então, eu, eu realmente não sei. Eu vi algo só no bermuda. Eu tô falando pra você testar. Por quê? Agora eu vejo muitos outros, muitos outros criadores, né? Youtubers aí de Free Fire, falando que dá certo, dá certo. Falando que tá, é muito mais fácil. Eu vejo ele jogando. Cara, eu vejo o cara jogando aí no YouTube aí, pra você ter uma ideia, no mapa nova terra e fazendo 15 kills no solo versus Doom e nem alfreitas, que faz essas coisas no solo versus squad e tudo. E os caras faz 15 kills, 10 kills, 20 kills, meu amigo. Isso aí é o quê? Partida bugada. Só pode ser parte bugada. É tudo nova terra, é purgatório, alpino, não sei mais o quê lá. Aqui tem mais até mapa que eu já perdi. Faz conta desse jogo, né, cara? Então, ó, vai ser bugar a sala. Vai anotando aí. Horário de partida, de manhã, cedo e de madrugada. Melhores horários. Baixa todos os mapas, só pra garantir. Agora vem uma estratégia que é praticamente, cara, a principal estratégia que você tem que saber que eu fiz. Claro, eu vou repetir de novo. Já falei outros vídeos. Quem não viu outros vídeos, vai ver desse. Quem já viu outros vídeos, se quiser vir aqui, vai ver também, que é se realmente focar no seu desafiante. Cara, eu vou falar que pra alguém focado em mestre, raramente essa pessoa vai conseguir bugar sala. Beleza? Alguém focado no mestre, é muito difícil. Cara, as partidas no diamante, elas conseguem ser mais difíceis do que partida no elite, cara. Beleza? As partidas no diamante, elas são muito difíceis. Elas praticamente não bugam, é imbugável. É tipo um horário que é imbugável. Você tá ligado? Um horário não, uma patente, né, cara? É uma patente que não dá de você bugar e cair só com boot. Você pode tentar como for. Cara, diamante, essa é a patente mais desafiadora. Mais desafiadora do jogo em questão de partidas, claro. Pra você chegar em diamante é muito fácil. Né? Muito fácil, muito rápido. Pra você pegar mestre também é muito rapidinho, mas em questão de partidas. partidas, as partidas no diamante, elas são difíceis. Você não vai conseguir bugar. Então eu tô falando que você que tá focado em mestre, eu sinto muito lhe informar, mas você não vai bugar muita sala não, rapaz. Agora pra você que tá focado no mestre de honra, aí já começa a melhorar as coisas. Que é ali pro mestre de honra, é que já começa a bugatório, já começa a bugar tudo, beleza? É cara, isso eu percebi. Lá atrás, quando eu tava pegando desafiante pela primeira vez, eu comecei a subir 3200 pontos, beleza. Né? Aí, a primeira vez, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu acho que não. Aí eu vi um cara, tinha um cara da minha guilda, que ele pegou desafiante. Cara, era lá no tempo que lançou desafiante, pra tu ter uma ideia. Era o líder da guilda, todo mundo venerava o cara. Porque o cara tinha pegado desafiante, porque era insano, e quase ninguém conseguia. Todo mundo pensava que era impossível, que era com o rapaz influenciador, e não sei o que lá, e eu também pensava, beleza? Então, ele pegou desafiante nessa temporada, todo mundo ficou encabulado, inclusive eu pensava que era um rei, o cara era insano. Na outra temporada, eu encabulado com ele, eu falei, rapaz, você quer saber? Eu vou tentar, eu consigo também pegar desafiante aqui nessa bagaça, porque que ele consegue e eu não consigo pegar também, beleza? Aí eu pensei, eu fui inspirado no cara, né? Rapaz, o líder da guilda pegou, tem que pegar esse desafiante. Na outra temporada, eu comecei a subir bastante. Tava no mestre, eu tava quase desistindo, porque a partida tava muito difícil. Aí ele conversou comigo, rapaz, calma, meu caro gafanhoto, não desanime. Não, rapaz, olha, quando você chega nos 4 mil pontos, mais ou menos, as partidas ficam muito fáceis. Ele falou isso pra meu cara, cara, rapaz, não é que é verdade, o cara tá subindo muito rápido. O cara subiu muito rápido pro desafiante dele, só pode ser isso, as partidas é fácil. Eu já ouvi alguns vozes também, né? A partida bugada, eu assistia também os influenciadores pegando top global, eu achava fácil as partidas. Era, era um pago idoso. Eu confiei nele, fui pra cima e olha no que deu. Peguei desafiante, primeira vez que eu peguei desafiante. No tempo que o desafiante era top 300, top 300 pra você ter uma ideia de desafiante. Hoje em dia é top 10 mil. Pra você ter uma ideia, antigamente só tinha 300 pessoas que eram desafiantes, hoje tem 10 mil. Então tá muito mais fácil, tem muito mais gente que pega desafiante hoje em dia. Agora sim, o último desafiante que o desafiante fez, se eu não me engano, é só o top 300. Beleza? Só os 300 melhores. Aí sim, é coisa de rei, é coisa de sala. Quem chega lá no top 300, tem o meu respeito, beleza? Tô naquele tempo lá. Primeira vez que eu peguei, eu peguei lá quase top 100, quase top global e só bugando sala. Então como eu falei, 4 mil pontos, 4, você se lembra? O líder da guilda me falou que a partir dos 4 mil pontos, os pontos começam a bugar. 4 mil pontos é o que? Mais ou menos mestre de honra, né não? Eu não sei direito quantos pontos é melhor, tem um dia desse pra eu me esqueci. Mas mestre de honra já vai mil pontos. Elite, elite melhor ainda. 6 mil pontos, cara, é praticamente uma fase que mais buga. Se você tá desanimado pra pegar elite, você não vai desanimar mais, porque vai pra cima, vai ficar cada vez mais fácil. Tem uma hora que você não vai conseguir mais parar de ganhar pontos, você vai pegar que você não vai nem ver. Desafiante, aí sim, aí sim. Cara, melhor patente pra você bugar, pra você chegar nela. Muitas vezes quando você pegar elite, você vai pegar desafiante junto, né? Se for no começo da temporada, mas se não for no começo, fica tranquilo. Depois que você pega elite, vai ficar um pouquinho mais difícil, porque os pontos você vai ganhar menos. Mas não desanima, rapaz, porque as suas partidas vão estar muito fáceis. Você vai ganhar só 20 pontos por boia, provavelmente. Mas esses 20 pontos vai ser praticamente toda partida, porque você vai fazer praticamente boia em toda partida. Como eu tô te falando, é desse jeito que eu tô te falando. O negócio começa a ficar fácil. Você que tá pegando mestre, não vai bugar. Você que tá focado no mestre de honra, vai bugar um pouquinho. Agora, você que tá focado no desafiante, que é o intuito desse vídeo, né? Desafiante, você vai bugar tudo. Você vai bugar todas. Vai ser muito difícil você não bugar. E é isso que eu tô te falando. Foca no desafiante, beleza? Se você quiser focar em outros, aí vai com você. Mas fique sabendo, fique sabendo. Bota na sua cabecinha aí, que não vai bugar muito, não, beleza? Não tem jeito, não. Pra bugar, é desafiante. Desafiante, verdade. Foca no desafiante. Cabeça no desafiante. E vai pra cima. Como você tá vendo, tem 6 vivos numa safe bem grandona aqui. Tinha 20 vivos praticamente na segunda safe. Teve uma partida que eu buguei muito mais do que essa daqui. Mas essa tá bugadinha. Olha a movimentação do cara lá, ficou parado. É pra você ter uma ideia, e claro, no final da partida eu vou te provar que eu sou desafiante. Também, né? Eu peguei desafiante, claro. Se eu não tivesse bugando partida, eu não estaria aqui onde é que eu tô. Eu não estaria aqui, meu irmão. Eu devo tudo. Aos bui, eu devo tudo. Ah, galera, a galera é de boa. A galera é bugada. Não tem problema não, galera. Continua assim que a gente continua pegando nosso desafiante. Continua muito feliz com você. Então, já repeti muita coisa? Já repeti coisa de outro vídeo? Repeti mesmo. Mas adicionei informação nova. Esse vídeo é o mais completo que eu já fiz até hoje sobre como bugar. Então, recapitulando. Tem um lance do horário. O lance do horário. Tem um lance dos mapas. Tem um lance do desafiante. Beleza? Então, não presta atenção. Eu recomendo você voltar no vídeo. Deixa o like, explora o botão do like. Agora, pra eu saber que você tá gostando de fazer mais conteúdo assim. Agora, vê esse cara aqui. Esse cara não era boot de jeito maneira. Que tava parecendo era um boot. Era eu seguindo ele aqui. Olha a movimentação. O cara me fez perder, meu irmão. O cara me fez me perder na mão de minha movimentação, o doido. Quatro, o cara me levou ainda com a MP5.3. Agora, dá uma olhada desafiante. Tá na mão. Como eu não tô mentindo. Clica nesse vídeo na sua tela. Que lá eu te mostro mais estratégia pra você ganhar. muito ponto na ranqueada. Junta com essa. Vai ficar beleza. Fui.